Vamos começar hoje mais uma sequência aqui no canal, onde eu vou falar pra você como que eu faço na prática pra montar uma mesa aqui em casa quando vem oito pessoas, oito, dez, doze pessoas na minha casa, sendo que se você reparar, a minha mesa é apenas pra quatro lugares. Então o que que eu faço nessa situação? Se você acompanhou as outras séries de vídeo, você pode ter reparado que eu estou fazendo ali várias sequências de vídeo explicando como eu monto a minha mesa em determinada situação, mostrando pra você na prática como que eu faço isso. Meu intuito aqui é te mostrar a realidade de como a gente faz pra montar uma mesa bosta, pra organizar a mesa, pra receber as pessoas em casa e até mesmo pra nós mesmas. Então a gente começou a primeira sequência dessa série de vídeo mostrando como eu faço pra montar a minha mesa de café da manhã todos os dias. Inclusive se você quiser acompanhar mais de perto isso, eu sempre posto lá no meu Instagram todos os dias de manhã a minha mesa, como que eu monto a minha mesa de manhã pra tomar café da manhã. Inclusive estamos com um projeto seríssimo esse mês que chama Modo 911, onde eu estou acordando todos os dias quatro e meia da manhã. E ainda assim eu monto a minha mesa pra tomar café da manhã todos os dias, mesmo acordando quatro e meia da manhã, porque isso pra mim é essencial. Eu não consigo começar o meu dia antes de ter tudo organizado, antes de organizar a minha cama, antes de organizar a mesa, a minha comida, pra daí sim eu poder treinar e começar o meu dia de uma maneira muito melhor. Dando continuidade, eu também mostrei como eu faço pra montar uma mesa quando eu recebo um casal de amigos em casa, que a gente ocupa os quatro lugares, como eu monto isso na prática, de um jeito fácil, de um jeito bonito, qual a importância disso. Também mostrei quando vem seis pessoas e agora eu vou mostrar então pra você como que eu faço quando vem oito pessoas, dez pessoas e tudo mais. Antes de começar a montar na prática essa mesa junto com você, eu quero que você entenda o conceito por trás, qual que é a ideia por trás e o que a gente vai fazer de diferente nessa situação. A gente precisa entender que todos os nossos convidados têm a mesma importância pra gente, então a gente não consegue fazer distinção entre um ou outro, ou onde um vai sentar, se ele vai ter o melhor lugar, ou se ele vai ter o pior lugar da casa. Então a gente precisa prestar muita atenção pra não fazer diferença entre os convidados. Por isso, a gente precisa se atentar. A minha mesa, ela tem quatro lugares, mas eu consigo comportar seis pessoas nessa parte aqui dessa mesa, apesar de não ser os lugares mais confortáveis, ainda assim todo mundo consegue se sentar à mesa e ter a organização e ter realmente a montagem da mesa ali. Mas quando eu passo de seis pessoas, eu não consigo encaixar todo mundo nessa mesa, ficaria desproporcional eu tentar encaixá-las no canto. O que eu não posso fazer de jeito nenhum é colocar algumas pessoas sentadas à mesa e outras pessoas tendo que segurar o pratinho sentado em outro lugar, tendo que segurar o prato na mão. Isso não funciona, eu não consigo colocar qual convidado vai ter prioridade pra sentar à mesa e qual convidado não vai poder sentar à mesa. Então eu preciso prestar atenção nisso. Se cabem todos na mesa, então vamos sentar todos na mesa. Se não cabem, então a gente não vai fazer a montagem tradicional da mesa, que é o caso de hoje. Então sabe aquele evento onde tem aquela mesa grande, tem todos os pratos, os talheres, os copos, as taças nessa mesa, e também tem todas as comidas ali onde cada convidado se levanta e se serve. E muitas vezes eles ficam em algumas mesinhas altas, em algumas banquetas altas, que nem mesmo se sentam, mas ficam ali comendo os petiscos com a mão mesmo, conversando. É um ambiente de mais interação. E é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje. Vai ser um tipo de mesa, vai ser uma proposta de evento diferente. Não vai ser necessariamente um jantar, porque eu não consigo que todo mundo se sente à mesa ou se sente em algum lugar pra jantar. Então a gente vai fazer um momento mais descontraído aqui. A gente vai utilizar tanto essa mesa aqui, quanto esse balcão que eu tenho no lateral, pra gente colocar os copos, as taças, as comidas. E aí cada convidado que vai ter aqui na minha casa, eles vão ficar um pouco mais espalhados. Eles vão conversar entre si, vão ficar um pouquinho num cantinho aqui, outro num cantinho ali, e eles vão poder ter essa interação um pouco mais livre. Então pra gente começar, por enquanto eu vou deixar as cadeiras aqui, mas depois eu vou retirá-las. Eu vou usar uma toalha de mesa. No vídeo anterior eu falei pra vocês que quando a gente tem mais pessoas pegando na mesa, não necessariamente um lugar exato pra cada um, eu prefiro usar a toalha de mesa do que o jogo americano. Porque assim eu consigo encaixar melhor as peças. Eu também sempre gosto de dar essas opções pra vocês, do que vocês podem fazer, de acordo com o que vocês têm na casa de vocês. Porque é isso que realmente importa. Algumas pessoas acham que ter mesa posta, montar mesa posta, precisa ter todas as peças, precisa ter tudo lindo, uma casa linda. E não necessariamente é assim que funciona. Você precisa montar com o que você tem na sua casa, porque o mais importante é você gostar e você se sentir bem. Conforme o tempo vai passando, conforme você vai se adaptando, vendo o seu estilo, vendo o seu gosto, é claro que você pode aumentar, né, o seu portfólio ali de peças, as suas peças, é claro que você pode ir comprando mais. Mas não se limite a deixar de fazer só porque você não tem tudo muito certinho. O mais importante, como eu sempre falo, é você conseguir colocar em prática, é você se sentir bem e ficar feliz com a proposta que você está montando. E claro, mostrar pros seus convidados que você está feliz com a presença deles, que você se preocupa com a presença deles. E também mostrar pra você mesma que você se preocupa com a sua própria presença e você merece sempre o melhor. Então vamos lá. Eu separei aqui duas opções de pratos de sobremesa. É sempre importante... Deixa eu me sentar, que eu gosto de olhar aqui pra você. E é sempre importante você pensar o tipo de comida que você quer servir, o tipo de bebida que você vai servir, de acordo com aquele evento. Então, como eu comentei aqui, se a gente tivesse quatro pessoas, eu poderia fazer um jantar, eu poderia fazer uma pizza, alguma coisa que realmente as pessoas iriam comer ali, sentarem e realmente comer, passar aquele tempo ali. Mas é que eu estou criando uma atmosfera diferente. Eu quero que as pessoas, elas pegam a comida, mas elas vão levantar, elas vão pra outro lugar. Fica bem complicado elas estarem sentadas no sofá, por exemplo, tentando cortar alguma coisa e comer de garfo e faca. É mais complicado. Então, pensando nesses momentos, eu gosto sempre de comidas para compartilhar. Que são aquelas espécies de porçõezinhas, tem põezinhos, patê, tem pastelzinho, tem aqueles bolinhos fritos, que fica super gostoso também. São comidas que as pessoas conseguem pegar o próprio pratinho, pegar ali com a mão mesmo, que não vão precisar de talheres pra isso. Elas pegam ali com as mãos e elas podem levar o pratinho onde elas forem, conversar, comer um pouquinho, sem aquela formalidade toda. Eu gosto desse momento mais descontraído. Então, por conta disso, a gente vai usar pratos de sobremesa, que são esses pratinhos menores. Como eu falo sempre, não é porque é de sobremesa que a gente vai usar a sobremesa nesse caso. Prato de sobremesa é apenas o tamanho dele, que é menor do que aquele prato tão grande. Então, como as comidas são menorzinhas, as pessoas elas pegam e depois elas repetem várias vezes. Não precisa daquele prato tão grande. Até porque fica um pouco mais complicado de segurar, de levar pra cá e pra lá. Então, a gente vai usar pratos de sobremesa. O que eu gosto de fazer sempre é mesclar. Então, por exemplo, eu tenho quatro pratos desse aqui, branco tradicional. Eu não vou mostrar aí de partinho, porque nos vídeos anteriores eu já mostrei tanto esse prato quanto esse aqui, tá? E eu sempre gosto de deixar aqui no link na descrição desse vídeo, todos os modelos de peças que eu tenho, tudo o que eu acho, eu sempre deixo aqui na descrição pra vocês pra facilitar. E também tem o link dos outros vídeos anteriores, caso você não tenha assistido ainda. Então, eu tenho quatro desses modelos branquinhos e quatro desse modelo com essa borda um pouco mais azul. Se eu vou receber oito pessoas, o que eu faço? Eu intercalo esses dois modelos de um. Então, aqui, por exemplo, você poderia colocar um em cima do outro, um modelo em cima do outro. Lembrando que é interessante que os modelos sempre combinem entre si, tá? Que seja harmônico, né? Essas combinações são necessárias que sejam harmônicas, que sejam harmônicas. Aqui a gente poderia colocar um sobre o outro, é uma opção, então as pessoas vão pegando um, quando acaba, começam a pegar o outro. Ou você pode colocar um ao lado do outro. Eu vou começar aqui montando de um jeito, mas pode ser que no meio do caminho eu mude. É legal que a gente olhe e veja o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, pode ser que eu mexa ainda mais algumas vezes por aqui. Eu trouxe alguns modelos aqui. Essa aqui é uma bandeja prata. E eu tenho também alguns modelos diferentes de suplá. Suplá, eles são peças decorativas que ajudam a decorar a mesa. E eles têm vários materiais diferentes. Eu tenho um vídeo explicando melhorzinho sobre o suplá. Então, eu tenho três modelos diferentes. Eu tenho esse primeiro, que ele é um estilo mais clássico, né? Tenho esse fundo branco e todos esses detalhes em alto relevo no dourado. Eu também tenho esse suplá aqui, que ele é inteiro no dourado também. Esse é o modelo mais comum, você encontra com facilidade nos lugares. E eu também tenho esse outro modelo aqui, que eu comprei, se eu não me engano, na Havan. E ele tem essa tonalidade de azul de fundo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher um desses modelos de suplá, ou suplá, ou travessa, ou se você tiver bandeja mesmo, e você pode usar para decorar. Então, a gente consegue colocar taças ou copos em cima, ou então algum outro detalhe que vai à mesa. Então, vamos fazer mais uma composição de peças. O que acontece? Eu tenho essas taças aqui, nesse modelo Diamond, já mostrei para vocês no azul, e eu tenho seis unidades dela. Porém, a gente está montando hoje uma mesa para oito pessoas. O que significa que se eu usasse as seis, eu pegaria mais duas diferentes. É uma opção. Mas, ao invés disso, eu gosto de fazer meio a meio, né? Essa combinação de meio a meio. Então, eu peguei esses copos aqui, que também é da coleção Diamond. Vou mostrar aqui para você mais de perto. Ele tem todos esses detalhes em alto relevo, também do mesmo jeito ali que é aquelas taças, porém, ele é da tonalidade verde e ele é um copo. Então, como eles são da mesma coleção, os dois são Diamonds, eu resolvi usar os dois. Mas aqui eu também poderia colocar copos transparentes, também ficaria bonito. Eu consigo fazer essas composições. Não vou dizer que é sempre que o azul combina com o verde, mas aqui, nessa proposta de mesa, eu achei que faz sentido. Então, você pode usar as bandejas, por exemplo, para colocar em cima, os copos em cima. Fica super bonito assim. Tanto bandeja, quanto travessas, quanto suplá, nesse caso. Essa aqui é uma opção. Aqui não caberiam todos. Então, eu também poderia fazer assim, por exemplo. Seria uma opção. Assim fica mais bonito e você consegue dar uma decorada na mesa, de jeito que fique legal, que as pessoas também vão gostar. Pronto, eu organizei aqui os copos. Desse jeito fez mais sentido para mim. Eu gostei dessa proposta. Agora, eu vou organizar aqui, novamente, os pratos. Para os guardanapinhos, a gente tem esses guardanapos aqui. Já mostrei também nos vídeos anteriores. Esse aqui é ideal para esse momento, porque ele é chamado de coquetel. Ele é menorzinho, não tem aquele tamanho tradicional. Não é tão grande quanto o tradicional. Ele é menorzinho, justamente, para essas situações. Então, a gente consegue pegar o nosso pratinho, pegar o nosso guardanapinho e também, né, colocar as coisas. É fácil de limpar a boca. Então, esse tamanho aqui, ele é prático e ideal para essas situações. Aqui, eu vou deixar ele em cima de um potinho e posso colocar também por aqui. Na nossa mesa de hoje, não é necessário que coloque talheres. Porém, alguém sempre pede, quando vem em casa, um garfo a mais, alguma coisa a mais. Então, eu vou deixar alguns garfos aqui. Eu vou deixar esses aqui, que tem tamanho normal. Eles são talheres de mesa. Mas, se você tiver talheres de sobremesa também, que são aqueles menores, você pode deixar. Ou então, se você realmente for colocar alguma coisa que é legal que tenha uma faca ali para passar alguma coisa, ou que tenha realmente uma faca e um garfo, ou uma colher, você pode deixar também em algum lugar da mesa. É legal, inclusive, aquelas dobraduras que as pessoas fazem com o guardanapo de tecido e elas encaixam, né, tanto o garfo quanto a faca. Aquelas dobraduras não são ideais quando você vai fazer uma montagem de mesa normal, né, você vai fazer aquela mesa posta. Aí, aquela dobradura não faz sentido porque a gente já tem um lugar específico para a faca, um lugar específico para o garfo. Mas, nessas situações aqui, aquele tipo de dobradura que comporta o garfo e a faca, eu acho uma ideia muito legal, uma proposta muito legal, porque daí a pessoa, de uma vez só, consegue pegar tanto o guardanapo quanto os talheres ali com uma mão só, de uma facilidade maior. Então, é uma ideia também. Vou deixar aqui na lateral. Eu gosto de falar que a gente já tem aqui os itens essenciais que a gente precisa para conseguir ter uma refeição adequada. Então, a gente já tem os pratos, a gente já tem a proposta de talheres, né, não seria tão necessário, mas a gente tem também os copos, as taças, a gente tem o guardanapo de boca. Então, aqui, tudo que a gente precisa de essencial está finalizado. A gente vai agora começar a montar os extras. Eu vou usar novamente essas travessas aqui para a gente poder colocar as comidas. Como eu já comentei anteriormente também, eu gosto sempre de comprar comida pronta pelo iFood, mas eu não gosto de colocar naquelas embalagens descartáveis da mesa porque eu acho que dá uma empobrecida ali na mesa. Então, eu gosto de tirar daquela embalagem e usar algumas travessas. Aqui, eu vou tentar manter o padrão tudo branco para combinar na mesa, mas se você tiver alguma cor, se quiser acrescentar cores, também pode fazer. Eu tenho aqui algumas opções de ramequim. Esses aqui, eles são bem pequenininhos. Inclusive, se você quiser comprar em algum lugar, eles têm um preço bem acessível. Talvez uns R$2, R$3, você já consegue comprar. As vezes, tem até na promoção. E eu gosto de deixar os molhos aqui dentro. Então, como ketchup, mostarda, maionese, barbecue, ou às vezes até algum molhinho mesmo que acompanha comida, molho de alho ou coisas do tipo. Eu gosto de deixar espalhados pela mesa porque assim as pessoas conseguem pegar e colocar no seu próprio prato. Acompanhando esses ramequinhos, você também pode deixar colheres de sobremesa, porque assim a pessoa pode pegar um pouquinho do molho, colocar no cantinho do prato dela e aí ela pode pegar e molhar no próprio pratinho mesmo. Então, eu vou deixar assim. Outra opção é você ter aquelas molheiras mesmo. São super bonitas, combinam super bem. Então, tem molheiras específicas para isso que você pode deixar sobre a mesa. Então, aqui você pode usar as travessas, os bowls e ir montando de acordo com a necessidade. Aqui você pode aumentar a quantidade dos pratos, pode deixar juntos. Vocês podem ir combinando. Aqui as pessoas também, elas mesmas, pegam as bebidas. Você pode colocar as bebidas na mesa e ir incrementando. Aqui eu já vou retirar as cadeiras também e vocês vão ver como fica bem dinâmico. Eu peguei aqui um vasinho para ajudar com a decoração e eu também vou pegar essas florzinhas azuis e vou deixar aqui em cima. Aqui eu coloquei duas florzinhas aqui em cima para ajudar na decoração. Também poderia ser raminho de alecrim, fica super bonito e combina e ainda dá aquele aroma. Também poderia ser alguma outra flor, algum outro raminho que você gosta. Você pode usar aqui para decorar. Inclusive, você pode deixar espalhados pela mesa. Se você tem alguma florzinha que tem ramos, você pode espalhá-las pela mesa. Um exemplo é essa flor aqui que eu tenho, essa folhagem. Na verdade, ela é artificial. E aí você pode colocar ela na mesa, por exemplo, e ir espalhando os raminhos em volta. Inclusive, eu não ia usar, mas eu já vou deixar por aqui, sim. Agora aqui eu retiro as cadeiras. E eu posso acrescentar aqui também as bebidas. O que eu gosto sempre de fazer é tirar das embalagens originais que vêm do mercado, aquelas embalagens descartáveis. E gosto de colocar, por exemplo, se você vai pegar um refrigerante, um suco ou uma água, ao invés de colocar a garrafa inteira de refrigerante, tire e coloque numa jarra, numa jarra de vidro, numa jarra que tenha cor, porque vai ficar muito mais bonita e sua mesa vai ficar muito mais elegante do que colocar aquela embalagem aqui no meio, que como eu falei anteriormente, ela dá aquela empobrecida. Então é legal que você tire sempre das embalagens que vêm e coloque na sua própria louça, na sua própria recipiente, que aí sim vai fazer mais sentido com a montagem da mesa. Então olha aqui como ficou mais dinâmico. Eu consigo receber várias pessoas em casa. Assim, cada pessoa pode vir aqui, pegar o seu próprio prato, pode se servir. Aqui você pode, inclusive, tinha esquecido de colocar, mas você pode deixar as peças aqui para você pegar. assim, então cada pessoa vai lá, pega, se serve no seu pratinho, ela consegue colocar ali, pode pegar o suco, o refrigerante, e ela pode vir aqui, pegar o próprio guardanapinho. Pode ficar em pé, em algum lugar, conversando, pode se sentar mais afastado. Duas pessoas podem sentar uma pessoa ao lado da outra para conversar. Pode ser que eles façam um grande círculo. Então isso aqui é muito gostoso. Porque assim, eu consigo receber mais pessoas na minha casa, de um jeito que todo mundo se sinta muito bem recebido. e a gente consegue, é visualmente, e a gente consegue, é visualmente perceptível que a gente dedicou um tempo para aquele momento que todas as pessoas são tão importantes para a gente. Então desse jeito você consegue receber mais pessoas na sua casa, mesmo que a sua mesa não comporte todas sentadas ali a mesa, mas ainda assim a gente consegue criar um momento muito especial. Eu sempre gosto de falar para você, para você ir adaptando de acordo com as peças que você tem na sua casa. Eu comentei no começo, por conta da toalha de mesa, como cada coisa fica ali, né, um pouco espalhado, pode ser que mexa, pode ser que alguém coloque o copo no meio da mesa. Então se não tiver essa proteção, pode ser que a sua mesa, ela vai dar uma riscadinha, pode ser que machuque um pouco a mesa. Então eu gosto da toalha de mesa porque ela cobre tudo mesmo. E as peças que a gente não tem todas iguais, eu gosto de fazer pelo menos meio a meio. Então aqui, por exemplo, tem quatro de um jeito e quatro de outro. Se tivessem dez pessoas, poderia ser cinco de um modelo e cinco do outro. que de um jeito que os modelos combinem entre si, que fique harmônico, você também pode usar todo o copo, você pode usar todas as taças, inclusive você pode deixar mais unidades também. Porque às vezes uma pessoa bebe um pouco de suco, depois ela quer trocar, quer beber outra bebida, e aí ela pega e pode ser que alguém fique sem. Então se você quiser deixar numa quantidade maior, tanto de copos, de taças, de pratinhos também, de pratos de sobremesa, você pode aumentar essa quantidade sim. Outra coisa que eu quero relembrar você é que nas cidades tem lugares que você pode alugar peças e elas não são caras. Às vezes você encontra, eu vou falar os valores referentes da minha cidade, pode ser que tenha variação, mas às vezes você encontra taça por R$1,50, no máximo R$2, às vezes você encontra talheres, né, bem baratinhos, R$0,40, R$0,30 por unidade. Então às vezes você quer receber mais pessoas na sua casa, mas você não tem a quantidade toda, e ainda assim você quer deixar tudo igual. Então se você realmente não tem pra todo mundo, né, não tem a quantidade pra todo mundo, mesmo se juntar tudo, então você pode fazer isso de alugar. Eu te garanto que não vai ficar tão caro, é um preço muito acessível, que às vezes vale a pena, que às vezes faz sentido pra você. Mas lembre-se que é sempre importante você usar as peças que você tem na sua casa, não precisa se desesperar. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler todos eles, e eu vou responder com todo carinho. Se você tiver alguma ideia de algum outro vídeo, alguma dúvida que você tenha específico, quem sabe eu não posso fazer um vídeo também exatamente com a sua dúvida. Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.